Fala galera, WPDicas tá na área, mais um vídeo aqui pra vocês. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como tá jogando, né, contra seus oponentes. Mais uma partidas aí em dupla. E vou trazer pra vocês aqui dicas de dominó pra quem curte, né, vai ser dicas bem valiosas, bem importantes. Lembrando que essa mão aqui vai sair aí com cinco pedras de um mesmo naipe. É, como aqui a gente tá comprando, a gente vai ver, né, quem vai tá saindo com qual pedra. Vamos lá, aqui tá certo, e aqui tá faltando duas, beleza? Então galera, vamos lá. Quem vai sair o jogo aqui, deixa eu puxar aqui, opa, sumiu as pedras ali, ó. Quem vai sair o jogo aqui vai ser o meu parceiro do lado de lá. E aqui a gente vai jogar em sintonia, beleza? Vamos lá. Meu parceiro saiu aqui, lembrando que ele não vai sair com uma pedra obrigatória, tá galera? Tá saindo aqui com uma pedra normal, como se fosse a saída dele normal, ele então pode sair com qualquer pedra, ok? Então vamos lá, vou aqui, vou aprender, vou ensinar pra vocês a aprender a jogar a pedra que o seu parceiro tá puxando. E vai ficar bem fácil, vai ficar bem legal. Vamos lá, passou aqui, ó. Aqui já passou o jogo, não tem cena. O que que vamos fazer, ó? Como a gente tem cinco quina, temos cinco quina aqui, a gente já pode tá puxando uma. Se aqui tivesse jogado, obviamente a gente não puxaria, porque esse aqui, como passou, então a gente pode tá fazendo o nosso jogo tranquilo, beleza? Já vamos puxar logo essa quina. Por que eu vou puxar ela? Já pra liberar a bomba que tá faltando e também o último naipe que tá faltando, ó. Aqui, como eu sempre falo também, galera, dominóis 50% short, 50% estratégia. No caso aqui, ó, o meu oponente, a gente somos em duplas aqui, meu oponente já quebrou aqui com o terno, ó. Quebrou com o terno, ou seja, duas possibilidades. Ele quebrou com o terno pra quebrar o jogo do Saito, ou ele também não tem a quina. Obviamente aqui, neste caso, ele quebrou porque o parceiro dele já passou. Ou também se ele não tivesse quina. Então são duas possibilidades, a gente também tem que lembrar isso daí. Vamos lá, continuando. Aqui temos a bomba de quina pra rolar, temos terno de Ais pra rolar. Aqui eu já vou marcar, ó. Meu parceiro jogou terno de Ais. Obviamente, se eu tô aqui, eu já vou tá achando que ele tá puxando a cena que ele saiu. Qual cena ele tá puxando aqui, WP? Ele tem três cenas na mão. Obviamente a cena que tá faltando é a cena de Ais. Então a gente já deixa ela reservada aqui, prestando atenção aqui também, ó. Não rolaram a bomba de quina. Outra coisa aí, ó. Prestando atenção nisso daí. Como eu falei, na maioria das vezes o Ominol vai te dar duas possibilidades. Meu parceiro tá puxando o Ais de cena. E também ele pode ter a bomba de quina ali que ele não rolou. Ok? Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Temos quatro Ais, cara. A gente passou o jogo. Passamos, obviamente, na cena. Só que a única pedra de Ais que já tá faltando, que é dura pra nós, é a cena e também o liso. O que a gente vai fazer? Não rolar essa bomba de quina. A gente pode rasgar aqui virando dois Ais, mesmo sabendo que tem Ais fora. Só que aqui, você já passou o jogo, aqui você vai ser o último a bater. Então tem que prestar atenção em que você vai fazer. Eu recomendaria você apenas rolar a bomba de Ais. Vou só rolar aqui. Por que, WP, você rolou a bomba de Ais e não virou dois Ais? Cara, eu aqui já vou ser o último a bater. Então, se meu parceiro lá passar, eles vão ficar na vez. Obviamente, eles têm cena. Então, a gente vai perder o jogo mais fácil. A chance deles bater aqui é bem maior, né? Olhando aqui, obviamente. E também, a gente poderia virar aqui, no caso, duas Quinas, que não é o nosso jogo. Então, se a gente vira duas Quinas, ia evitar de entrar cena. Só que aqui, eu vou jogar minha última Quina fora pra quê, cara? Isso aí vai ser praticamente um suicídio no dominó. Vamos lá. Rolamos aqui a bomba de Ais. Aqui, aquela possibilidade que eu falei pra vocês aí no início do vídeo. As duas possibilidades. Meu parceiro tá puxando a cena. E aqui, ele pode ter a bomba de Quina que não rolou. O que eu vou fazer? Vou puxar essa cena que ele tá jupidindo, né, cara? Ele saiu com cena. Isso aí, cara, é uma coisa importante. Esquece esse negócio de rasgar a bomba. Se meu parceiro saiu com esse jogo aqui, ainda mais se aqui passou, cara. Se aqui passou, você vai puxar essa cena aí que o seu parceiro saiu. Beleza? Não fique com medo, cara. Dominar é assim mesmo. Vamos lá. Botei a cena aqui. Não matei a bomba de Quina. O que aconteceu aqui? Passou, cara. Ele passou. E agora aqui, como eu sempre falo, eu só tenho a bomba de Quina pra jogar. E a cena aqui é toda minha. Por quê? 1, 2, 3, 4. 4 mais 3, 7. Então, temos 3 pedras. Vou só rolar aqui. Rolei a bomba de Quina, cara. E aqui vai jogar o Ais. Vai jogar o Ais. Claro que não tem cena. Jogou o Ais dele. Ok. Jogou o Ais. Aqui, ó. Temos 4 Quina, cara. Pra jogar. Ni cena. Nenhum Ais, nem cena. O que aconteceu? Passamos. E aqui, ó. O que vai acontecer? Vou jogar esse Ais de Liso. Obrigado. Joguei o Ais de Liso. Obrigado. O que a gente faz aqui, cara? A gente tem um jogo aqui grande pra fazer. Você pode fazer duas cenas. O jogo ficar pra você. Ou rolar esse Liso. Eu vou rolar a bomba de Liso. Vou rolar a bomba de Liso. Por quê? Como os dois já passaram, não tem porquê eu virar a duas cenas aqui pra garantir que pode ser que esse Liso possa me prejudicar. Então, vou só rolar. Ó. E novamente, cara. Passou, cara. Passou no Liso. Passou no Liso. Vamos botar a Quina aqui, ó. Ó. A Quina aqui. Botamos a Quina aqui. O que aconteceu aqui? Passou também, cara. Tá vindo parecendo escola de samba. O pessoal tá sambando, só batendo. Só que aqui eu sei que as Quinas são todas minhas, né? Tem 4 Quinas na mesa, 3 fora. Obviamente são as 3 pra mim. E aqui também eu já sei que a cena é toda dele. Todo mundo aqui já sabe também, né, cara? Então, vamos lá. Qual pedra vocês jogariam aqui? Liso. Aqui já passou no Liso, né? Quadra. Vai entrar ainda uma quadra mole. E Duque. Só que a gente tem que prestar atenção em quê, galera? Olha só. Separe essa pedra aqui, ó. Vamos lá, contando comigo aqui, ó. Separei essa pedra aqui. O que vocês estão vendo aí? Vamos lá. Não entrou Duque, não entrou quadra. Tá, beleza. Mas não é essa a questão. Olhem para as pedras aqui na mesa, ó. Olhem bem. Prestaram atenção? O que vocês prestaram atenção? Temos 5 A's. 5 A's. Olha a armadilha aí, hein? Se eu botar esse Duque aqui, vai entrar A's de Duque. Se eu botar essa cena de quadra aqui, vai entrar também quadra de A's. Pode entrar. Pode ser que sim, pode ser que não. É aquela possibilidade. Então, o que vocês fariam aí? Aqui já passou no Liso. Ou seja, esse aqui está com A's e o Duque da mão, no mínimo. No mínimo também quadra. Então, cara, vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar esse Liso. Claro, cara. É a única jogada que você vai fazer. Se o cara já passou, bota esse Liso aí. Até porque, se você botar aqui, vai entrar um garante de A's que vai atrapalhar talvez você na volta e também o seu parceiro. E o que vai acontecer aqui, ó? Passou de novo. E agora, vamos lá. Novamente. Aqui, neste caso, não tem muita coisa a fazer. Por quê? Quadra vai entrar A's. Duque vai entrar A's. Terno também não entra aqui. O A's está aqui. Só que o terno pode vir terno de Liso, né? Aqui pode estar cheio de terno ou também virar um Liso aí. Então, a gente tem que prestar atenção, cara. Obviamente, aqui a gente jogaria uma pedra que não vai entrar esse A's. Por quê, WP? Olha só. Obviamente, aqui a gente já está olhando a mesa de todo mundo. Então, a pedra certa seria o terno mesmo. Porque o Duque vai entrar A's e o Quadra vai entrar A's. Então, claro que não está aqui porque a gente está movendo. Mas o A's é uma pedra dura. Vai virar ponta para alguém. Vou jogar esse terno. Vou puxar o terno. Puxamos o terno aqui. E aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele não vai virar dois Liso. Por quê? Ele tem que dar um passo aqui no jogador que saiu. Obviamente, se ele virar dois Liso, é dele, ó. Dois Liso é dele, ó. Olha só, cara. Olha a armadilha aqui novamente, ó. Beleza. Eu faço dois Liso aqui, é tudo meu. Só que, olha só. Se eu botar Quadra, o que vai entrar? Sena. Se eu botar Duque, o que vai entrar? Sena. Aqui, eu já sei que a Sena está tudo ali. Então, a armadilha que a gente vê aí no jogo. Gente, vamos virar dois Terno. Outra coisa também. Meu parceiro aqui, ó. Ele passou no Liso. Aqui é tudo meu. Vamos lá. Dois Ternos, ok? Dois Ternos. Essa jogada aí, damos uma coleta de chá para a bomba, ok? Vamos puxar aqui, ó. Botei a bomba de Terno. Aqui, vou jogar o Duque. Joguei o Duque, obrigado. Aqui, não vou rolar essa bomba. Claro, vou matar aqui Duque de Liso. Ó, matamos com Duque de Liso. Aqui, ó. Passou novamente, né? Passamos. Aqui, vou jogar Terno de quadra. Aqui, vou botar a Quina, né? E a gente vai bater com a nossa Quina ainda, hein? Sabemos consigo Quina. E acabamos batendo o jogo, ó. Quadra de Quina. Aqui, vai botar a Quadra. Botei a Quadra. Aqui, vamos rasgar com a Sena. Ó, botou a Sena ali. Aqui, não joga. Passou novamente. E aqui, batemos o jogo. Virou só, galera? O jogo tem que ser bem calculado, bem jogado. Aqui, não bateu o jogo. Só que aquela jogada que eu falei pra vocês, de botar a Sena de Liso, evitando do Duque e da Quadra de ser jogados, a dupla aqui ainda conseguiu bater, sabendo jogar, claro, com as possibilidades que o jogo te dá de jogar, né? Vocês viram aí que com a Sena ele tinha três possibilidades. Ele jogou uma que era a correta. Porém, ele não bateu, mas quem bateu foi seu parceiro. Então, dominó em dupla é parceragem, beleza? Gostaram desse vídeo, galera? Eu acho que dessa série aí, esse aqui, acho que é o vídeo mais bacana que eu gostei de trazer pra vocês aí. Deu pra dar uma deduzida melhor, né? Deu pra dar aquelas possibilidades que vão se abrindo aí no jogo. E eu curti bastante, beleza? A gente vai trazer pra vocês aí vários vídeos nesse estilo. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Valeu, tchau e fui! Tchau, tchau e fui! Tchau ais! Tchau! Tchau, tchau e fui! Tchau, tchau! Obrigado.